Olá, olá, salve, salve! Povo que gosta do mundo medieval, em breve teremos o mundo do Velho Oeste, né, pra gente poder brincar e se divertir. Chegamos no ano 2, né, a gente tá com o nosso acampamento aqui perto de Gostovia, primavera, primeiro dia, primeiro dia não, desculpa, terceiro dia e vamos continuar, vamos lá. Aí ele fritava um ou dois, aí fritava pra mim à tarde. Ah, era bom demais. Ele fazia maionese caseira. Meu pai, a minha mãe brincava que ele fazia, mas não lavava nada. Meu pai fazia maionese escura ainda, de azeitona preta. Hum, era bom. Bons tempos. Seu Mauro. Seu Mauro ontem faria 80 anos. Nossa. É, correu cedo demais. A mãe dele morreu com cento e alguma coisa. Os pais enterraram dois filhos. Meus adiós. Entravo. Vamos lá. 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 Opa, estou ouvindo animais. Vamos caçar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai de madeira. Vamos lá. 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 Eu sei de pessoas Que passaram por situações Que ninguém imagina E passaram E Tem aquilo marcado Para o resto da vida Mas as vezes Ele não superou É o que eu estou querendo dizer Alguma das coisas Que ele passou Ele não digeriu bem É, não estou discutindo Dificilmente faz um raladinho Nunca saiu um sanguinho Eu na idadeira tinha quebrado o braço 3 vezes Tinha me rasgado a perna umas 4 Já tinha se atropelado de bicicleta Ele gosta de sair de casa É, por isso Porque essas atividades Todas que você falou Inclui sair de casa Pois é Esse menino precisa de muita Ele precisa de muito Muito abraço Muita compreensão Pode sair de pra shopping Essas coisas Tomar cerveja Essas coisas Aí é o primeirão Tá, mas ele fica no shopping Muito tempo Se tiver sentado no lugar Comendo alguma coisa Mas ele não vai ficar comendo O tempo todo Vai? Ah, bicho Gosta de comer É mesmo É, mas de qualquer forma Eu ouvi em algum lugar Que gente que fica Em computador muito tempo Tem que tomar cuidado Maior não gosta de sair Se tem festa Ele não quer ir Só que ele é normal Não vai nem fiscal Não tem medo de nada Não é normal Só que ele não gosta nem de festa Igual dele Ele fica sentado Jogando no Bili Clube Se vai no shopping Se vai no shopping O sobrinho já quer Traz o pequeno Que tem medo Que quer ir O grande já fala Não, traz pra mim Que eu como aqui Mas ele E conversa com as pessoas Mais do que meia hora Se for de jogo É, bom tomar Bom tomar cuidado também Por que eu tô querendo dizer isso? Porque Vai ter que trabalhar um dia Aí na hora que for trabalhar Não, não é Pois é não As coisas não são mais Igual eram na sua época Não, não, eu sei Eu não tô falando que você tá zoando Não, eu tô falando assim Pois é não As coisas não são mais Como eram antigamente Que se brincava De carrinho de Olimã De oiô Hoje Isso é psicológico O supermercado faz isso Criança gosta muito mais Do que brilha Então fascina muito mais A criança O videogame No caso E aí É uma coisa que É muito bom É muito gostoso É uma sensação boa E o que o corpo vai querer? Vai querer largar isso? Não Então tem muita gente Que entende que é um vício Que seja Mas é um vício Pelo menos não tá na rua Usando droga, né Aquela coisa Mas eu tô falando Negócio de Conversar Tem que observar Porque Se chegar uma fase Ele não usar a internet Nem pra paquerar Nem pra tocar uma Aí é meio Tem que Tem que ter A atenção Mesmo esse sobrinho Mais velho Ele vai Ele vai Entrar pro exército Aí tem Aí tem que Entrar? Ele vai 18 anos Ano que vem Já Ele vai procurar Carreira militar Como ele vai Ter que fazer Alguma coisa Parece que ele vai Querer seguir Carreira militar Já vai Fazer um E o mais novinho Já Já tem destino feito Vai ser O mesmo Profissão Da minha outra irmã Desenvolver O jogo de sorte Já tem curso Já tá bem adiantado Já com 11 anos Já Ele fez um jogo Que sorte que ele teve Então Que ele já Ele já descobriu O talento dele Que bom Ele fez Ele tá Desenvolvendo Ele tá desenvolvendo Um jogo Pior seria Se ele não Não tivesse achado Ainda o que ele Queria fazer E Sei lá Uma hora O sorvete Ele vai descobrir Que ele pode pedir Entregar na casa dele Um pote Comer E entrega em casa Aí não vai sair Agora não O cara Já tem Vamos falar assim O cara É um menino É uma maneira de falar Ele já tem o que O que fazer Então é Aí é melhor ainda O problema Quando o cara chega Não tem Chega na idade Fica aquelas indiretas Você mesmo é um tio Bravo pra danar Aí os meninos Ficam No bom sentido Vai traumatizando Que negócio todo E aí não faz nada E aí fica prostrado Aí não tem Autoconfiança Pra fazer nada Quando o cara Perde a confiança Não vai Igual o piloto Fórmula 1 Quando bate Sério Diz que nunca mais Corre direito Ah não sei Ah é o que dizia Antigamente Na Fórmula 1 Falava isso Não é todo mundo não É depende da pessoa É Tem uns caras Os gênios Nick Laud Ayrton Senna Esses caras Não vai nem ir pra nada Para o piloto normal Um exemplinho Fraquinho Na minha Quando eu trabalhava No malote Tinha cara Que era assaltado Pedia as contas Nunca mais Trabalhava no malote Ficava traumatizado E psicólogo Eu fui assaltado De 8 horas da noite De 10 horas da noite E tava voltando de novo É Só foi Na delegacia Pra que as ocorres E continuar a viagem Cada um vive A experiência De um jeito Não faz Cada um é cada um Tem os caras Que não ligam Que é furgado Outros já encanam Negócio é complicado Já foi Eu já sou sempre Eu já sou sempre Um esforgadão Sabe Depois de encanar Uma vez Entraram dentro da empresa E tava só eu O ajudante E o gerente Que era fora de hora Tava carregando os malotes Os caras sempre pegavam Na estrada Queria entrar na empresa Entraram 8 horas da noite Meteram o revólio Me deram os bicos na bunda Levaram todos os malotes Jogaram eu Trancaram eu Dentro do baú do caminhão 8 horas da noite Quando era 10 e meia da noite Eu tava indo viajar Continuar a viagem E já tem uns que não Tem uns que tinha que ir No psicólogo Tinha que se afastar Tava com medo Não podia ver nada Teve um que insistiu Fui Depois o soltado Ficou meio traumatizado Aí ele Veitou de trabalhar Ele parou na porta do banco Aqui em São José do Rio Preto O cara encostou Atrás dele O meu nome dele Pra pedir informação Ô Tava correndo Largou os malotes da calçada Tava correndo Pois é O negócio é sério É uma coisa Que a gente não vê E a gente não brinca Cabeça É E eu já sou meio diferente Não sei porque Não sei se foi a criação Eu sempre fui muito corretinho Muito Sigo as leis Correto Eu acho que é uma coisa Que eu nunca fui na vida Não tô falando isso não Negóis de seguir leis Nunca foi comigo Eu sempre fui corretinho Fazer a arte Rosica aí Agora que eu tô começando A ficar mais corretinho um pouco Tá ficando corretinho? Eu sempre fui te fazer coisa errada Tá ficando corretinho? Tô Dá tiro, sabe? Em placa Em trânsito Ih, meus amigos saíam Bebiam Aí um ia beber Pra Ia dirigir Aí eu ficava Bebe não, cara Vamos ficar de boa Vamos ficar de boa aí Aí ficava Eu tinha que ser o chato Pra Quando eu chegava Num lugar Esse que vi Que era cheio de ré Que eu fazia tudo o contrário Só pra Irritar Só pra irritar Só pra Contralhar as ré Vai gostar Vai gostar Esse zika Tá ficando corretinho Tá ficando corretinho Pena Pena É pêna Já tô com seiscentas penas Pena que eu me lembro agora de cabeça acho que só uso pra fazer flash pena é muito passarinho eu tenho uma armadilha pra pássaro ali então fica muito muito esse tipo de animal sendo capturado por por mim aqui igual o couro o couro eu tô fazendo um saquinho um saco mais simples que com ele eu eu distribuo semente, fertilizante e tal aí tudo pra ganhar dinheiro porque você compra os esquemas como é que faz martelo por exemplo como é que faz martelo como é que faz vingarda você tem que comprar você compra conhecimento tipo New World New World também tem esse negócio você tem que comprar receita isso até de certas comidas você tem que comprar receita isso aqui de receita você tem que comprar mais ou menos parece o New World é só que offline tá com 3.400 e não forcei a barra no no como é que fala na faca não muitas horas meu medo esse alvo em querer sair não lembro a ordem das missões dele tem um outro que a missão do outro é longe tem um outro eu uma vez eu achei que eu tivesse quebrado o pé como eu nunca quebrei aí foi ver passou o tempo aí foi ver era uma foi uma torção vai desinchando aí você consegue voltar a mexer então nunca quebrei nada meu cachorro um dog um dog alemão me mordeu no braço mordido sem querer mas ficou mas deu pra ver meu meu tendão nada porque o antebraço aqui né a parte de dentro é muito molinho né muito sem vergonha tanto que ele mordeu eu gritei o nome dele larga ele foi largou aí eu nem senti nada cara muito louco nem senti nada chamei minha mãe porque eu fui mordido minha mãe na hora que olhou meu braço viu branco assim não menino vamos pro hospital os parentes dela era tudo médico onde tá fulano ainda tá em tal hospital aí foi lá dormir com ela naquela noite lá ainda eu poderia ter trauma de cachorro mas não eu tive eu levei numa boa que ele me mordeu porque na verdade eu fui dar o pão pra ele né aí o pão ficou preso na pão caiu no chão e ficou junto do portãozinho aí eu fui só arredar que eu achei que a boca dele não fosse dar ali só que chamava Trabe só que Trabe não eu acho que Trabe era o mais velho da casa da cria então Trabe não tinha essa de esperar não e comia a Nina já parece que já foi a última a Nina deixa a gente pegar comida eu pego a comida da Nina da Nina comendo arrumo pra ela ela não tem essa essa tipo assim né tá roubando minha comida ela não pensa assim ela já é sempre foi mais tranquila com relação a comida ela não briga por causa de comida não disputa comida igual tá aqui tá sozinha aí tá deitada vai lá pra fora fica vendo os outros se incomodar ela late incomodou a filha quieta daqui a pouco ela brinca com um bichinho você não pode deixar a cachorra sem nada sozinho sem nada aí ele fica estressado tem vez que ela vem me desafiar levanto nela ela fica me olha assim eu vou encarar não olha o tamanho ela é tão sem vergonha ela vê gente ela late vai pra trás vai pra trás de mim da minha esposa tipo assim né aqui que a moeda sou eu vai vai tadinho aí a gente tinha um vizinho de porta no prédio que era tinha dois cachorrinhos mãe e filha aí pena né porque eles começaram a conviver a vizinha lá encheu o saco lá e a mulher já queria ir embora então foi embora ela tava começando ela tava começando a se relacionar com no dia a dia com outros cachorros e seria bom pra ela que ela vê um cachorro ela vai com intensidade pra cima igual meu sobrinho ela viu meu sobrinho ela ia meu filho não tinha dessa não meu sobrinho só com um ano deu medo que o mim ficou mas depois começou a aprender a brincar e tal ensinava ele a jogar bolinha pra ela aí ele jogava e ria e foi bom porque aí cansou ele cansou ela minha sobrinha tá mais velha tá com oito anos aí ela já torna a brincadeira mais segura pra ele também porque cachorro você sabe né criança quando brinca com um cachorro é um perigo criança vai lá e dá uma puxada no rabo do cachorro o cachorro é bicho né fi mas ele não tem culpa de morder alguém se alguém puxar o rabo dele mas a Nina é tão cuidadosa ela parece uma boneca quando você põe um trem na sua mão assim pra ela vir comer ela parece uma boneca ela pega com a dó de morder de morder eu acho que nem assim ela late deve dar aquela rosnadinha de cachorro pequeno sai fora mas ela é uma paz aí eu brinco que ela é tranquila e paciente igual a mim parece coitado dela Zika grava aí eu tô achando muito tranquilo as coisas viu essa é essa tá muito parada vai acontecer alguma coisa em breve lógico que não é mapa né mas tô achando eles muito quietinhos geralmente dois três meses eles fazem uma versão nova e o construção simulator dia 20 dia 20 agora lança é vai pegar ele Zika eu vou ser bem sincero com você só se eu ganhar porque se eu comprar eu tenho que jogar o Farming cara é porque a construção lá também vai te tomar um tempinho é pois é eu preciso de tudo que eu preciso é de tempo se a não é não é que só vou jogar se eu ganhar não é isso só vou realmente jogar ele agora se a empresa me der porque eu não tenho tempo pra ele mas tem um eu não sei se é o 17 tem um 15 né que é um com as máquinas vermelhinhas 15 eu não sei qual que eu tenho deixa eu ver qual que eu consigo achar agora se o cara lá fizer gracinha ainda mais se ele fizer igual o Bus Simulator aí não tem pra onde jogar eu acho que sim esse vai esse vai sair pra videogame agora se os outros tinham eu não sei teve um cara que falou que já tinha comprado e que jogava desde o baú simulator você lembra desse jogo não caramba baú simulator ele não me respondeu ainda não caramba nossa tô com 36 facas de pedra que isso deixa eu ver já tem um monte de faca ainda está achando vender no banheiro beleza beleza menos ah porque ela não tem dinheiro see you sir no banheiro no banheiro não 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 O que é isso? Tchau. Ok. Não era o jogo que estava com problema não. Era a mulher que ia comprar que não tinha mais dinheiro. Estou com 4.300 moedas agora. Estou com 4.300 moedas agora. Continua. Tchau. Obrigado. Vou ser sincero, é difícil, jogo grande, valor alto, caro mesmo, você? Tá 120, caro não, mas pra mim tu fala, mas tá falando no geral, preço de jogo por aí no dia, aí tem jogo ganhado por aí, se tem 250, 300 pontos, eu me ligo. Tá barato, você é rico. Ô rico, já viu aposentado, motorista aposentado rico? Já, você. Cadê? Tem esse dinheirinho só pra comprar esse jogo aí, porque eu não tenho aquela vida ativa, gastando dinheiro pra rua, sabe? Sim. Mesma vida ativa, tá, sei lá, eu não ia dar nem pão. Esse R$ 2.600 é o salário de um homem? Ah, pelo menos é um salário, né? É, pelo menos, pra mim, sobra. O dia a dia, sabe? Sim. É, cara, ainda tem que comprar coisas, coisas grandes, sabe, Maia? Viver aqui, uma sem pagar aluguel, sem nada. É o problema no aluguel. Meio me sobra uma merrequinha. Você dá pro seu filho. Tá, tu quer guardar, esse mês, por exemplo, me sobrou R$ 500. Aí, pra você comprar, né, tinha um novo jogo lá, é... Project Cars. Project Cars. Seu filho. Paguei na promoção, acho que paguei R$ 19,00. Ah... Ele tava, ele tava entre a gente aqui, nós todo mundo jogando, e ele não jogava, foi a... Moleque jogar com a mãe. Você jogou com ele duas vezes. Pois é. Nossa, eu cortei duas árvores. Meu machado tá na metade já. Sabia que se ele fosse comprar, ele ia ter que pedir dinheiro pro pai dele? Ué, deixa eu responder. Um daquilo tamanho, pra comprar um trem de R$ 20,00, tem que pedir R$ 20,00 pro pai? Yeah. Não pede dinheiro pro meu pai desde os meus 11, 12 anos de idade. Não pede dinheiro pro meu pai. Não pede dinheiro pro meu pai. É, não vou falar que sempre não, mas desde que eu... que eu comecei a... dar meus pulos, eu dei meus pulos. Nós ia todo final de semana, nós ia precisar da minha avó, sabe? Quando eu tinha 9, 10 anos ainda. Aí tinha a laranja lá, rapaz. Eu ia trazer tipo... Nós ia trazer saco de laranja, sabe, do sítio lá. O que eu fazia? Chegava na segunda-feira e tinha um carrinho. Daquilo de empurrar, sabe? Carrinho de mão. Chega aquele carrinho de laranja, saia pra rua vendendo. Do lado ele pegava açúcar. Ali fazia meu dinheiro pra eu tomar meus doces no pitex, sabe? Tomar meus guaraná, minhas maçoquinhas. Pra não precisar pedir. Deixa eu só terminar. Entregava marmida pro Sodilão, com 9 anos de idade, mais ou menos. Sodilão trabalhava no Calino, lá em Fernandópia, e ele não gostava de levar marmida. Ele gostava de comer comida quentinha. Então, na hora que, quando dava 11 e meia, a mulher dele, que era vizinha minha, pagava... Naquele tempo era cruzeiro. Não lembro quanto que era, não. Tipo, 5 cruzeiros por semana. Pra mim, todo dia, 11 horas, eu ia pegar marmita e levar lá no Tamino, onde ele trabalhava. Eu ia de a pé. Dava também uns 4 quarteirão de casa. Aí, ela dava pra mim 5 reais por cento, 5 cruzeiros, naquela época de semana, pra me levar marmita pro Sodilão. E sempre tem jeito, velho. Desde 8, 9 anos, fazendo as coisas que eu fiz. Quero dizer que é só um minuto. Minha mãe de... Bom, pessoal, então é isso. Vamos terminando aqui. Dia 3 da primavera. Vejo vocês na próxima estação. Beleza? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.